Incentivar o ensino bilingue para surdos e vencer o preconceito que eles ainda enfrentam ao tentar ingressar no mercado de trabalho. Esses e outros desafios foram tema de um encontro entre gestores municipais e estaduais, hoje no Ministério da Educação. Em uma escola pública em Brasília, o ensino bilingue com Libras já é realidade e a nossa equipe foi lá conhecer. Nesta escola de Itaguatinga, a 20 quilômetros do centro de Brasília, mais de 300 alunos surdos têm acesso a estimulação precoce, educação infantil, ensino fundamental e médio. O ensino é bilingue. Para estimular a formação de professores bilingües e outras ações para este público, gestores municipais e estaduais de educação dos 26 estados e do Distrito Federal se reuniram num seminário no Ministério da Educação. São os resultados que fazem a diferença lá na ponta para as crianças que precisam ter o máximo possível de assistência para elas serem o mais independentes possíveis dentro das suas limitações e conseguirem ser livres e felizes diante das suas escolhas. Para o governo, um dos maiores desafios dos surdos é vencer a discriminação no mercado de trabalho. O governo, ele já enxerga e reconhece as adversidades, ele já promove a equidade, mas nós precisamos de trabalhar mais para a inclusão de todas as pessoas com deficiência, de forma que não fique ninguém para trás. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, defensora da causa inclusiva, usou a língua brasileira de sinais para dizer que o país está vivendo um novo momento para a educação dos surdos. Michele lembrou que só com a inclusão dessa população é possível fazer uma sociedade mais justa e igualitária. Desejo que nossas políticas, programas e estratégias sejam voltadas para uma sociedade mais justa e acessível.